Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com um de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Na próxima segunda-feira será celebrado o Dia de Finados, data em que os familiares e amigos fazem visitas e recordam bons momentos com aqueles entes que já partiram. A semana foi de muito trabalho no Cemitério Municipal de Tapes. Familiares aproveitaram um bom tempo da quinta-feira para fazer reparos e pinturas em túmulos, além da decoração com flores. Todos os anos, a data movimenta os cemitérios que ficam floridos em forma de homenagem. Legenda Adriana Zanotto